Nesse vídeo, eu vou ensinar a fazer uma carteira porta-celular. Essa peça foi pedida por uma inscrita. Ela tem compartimento para cartões, notas e moedas. Se você não me conhece, eu sou a Priscila do canal Crush Costura Criativa. Sejam todos bem-vindos! Se você gostou da peça, já deixe seu like. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Toda semana tem passo a passo de costura criativa de forma rápida e objetiva. Bora para as medidas! Vamos começar pelo bolso para cartões. Na parte superior, eu vou marcar um centímetro. Vou dobrar na marcação e depois eu vou fazer o pês-ponto. Depois de pês-pontar, eu vou marcar oito centímetros e meio e seis centímetros e meio. Vamos para o bolso com zíper. Peguei a parte da frente, que tem 11 por 22 centímetros. Vou juntar o bolso para cartões e vou fazer uma costura de segurança. E depois, eu vou costurar em cima das linhas. Ficou assim. Peguei o forro, que tem a mesma medida. Vou posicionar o zíper virado para cima, no direito. E vou juntar a parte da frente. Vou costurar, assentar a costura e fazer o pês-ponto. Agora, eu coloco o zíper no direito do forro, que tem 12,5 por 22 centímetros. Junto a parte da frente, vou costurar, assentar a costura e vou marcar um centímetro. Vou dobrar na marcação e vou fazer o pês-ponto. Depois de pês-pontar, eu vou fazer uma costura de segurança e vou cortar os excessos de zíper. Agora, nós vamos para o tirante. Dobrei o tecido do tirante, estilo viés, e vou costurar as laterais. Vou posicionar a meia-argola e vou fazer uma costura de segurança. Agora, nós vamos para o tecido interno. Vou posicionar o bolso com zíper, no direito do tecido interno, e vou fazer uma costura de segurança. Agora, eu posiciono o tirante e vou fazer outra costura de segurança. Depois disso, nós vamos para o tecido externo. Eu marquei um centímetro em toda a volta. Vou arredondar os cantos da parte de cima com um copo, e os cantos da parte de baixo com uma moeda de 10 centavos. Agora, eu vou marcar o meio da parte de baixo. Vou marcar o meio do fecho também. Vou juntar direito com direito e fazer uma costura de segurança. Vamos para o fechamento. Vou juntar o tecido interno com o externo, direito com direito. Vou marcar uma abertura para desvirar na aba e vou costurar em cima da linha. Agora, eu corto os excessos de tecido, dessa forma, e vou desvirar. Depois de desvirar, eu vou pespantar a aba e fechar a abertura. Agora, nós vamos colocar o botão. Antes de colocar o botão, eu vou arredondar os cantos do fecho com uma moeda de 10 centavos. Ficou assim. Vou marcar o meio. Vou marcar um centímetro e meio. Vou furar. Vou posicionar a parte mais fina do botão e vou prender com o balancinho. Dobro a aba. Encaixo a outra parte do botão e pressiono para marcar a posição. Vou furar, colocar a outra parte do botão e a alça de mão. E a carteira está pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ficar comigo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.